Parece que a liberdade de expressão e de imprensa é uma coisa que se tenta caçar a todo santo momento. É a segunda vez que eu vejo alguém da televisão sucesso tendo que ir aos órgãos de justiça para ele se justificar com relação a alguma coisa, porque alguém se ofendeu. No último domingo, Gabriel Júnior deixou claro que ele e a televisão sucesso haviam sido notificados a aparecerem em tribunal para poderem responder a alguma coisa. Ele acalmou a todos ou tranquilizou a todos, dizendo que ia correr tudo bem, e que ele soubesse quem fosse e que as coisas iam se resolver. Primeiro de tudo, eu sou da opinião que Gabriel é dos mais íntegros apresentadores que nós temos aqui na nossa pátria e que ele se distancia de todo tipo de problema que possa gerar algum tipo de processo. E nos últimos dias nós temos visto televisão sucesso a divulgar notícias relativas à questão das eleições do caso. Os jornalistas que lá apresentam, apresentam porque eles, como vão ao terreno, colhem as informações, mas eles sabem de que lado está a verdade. E quando são obrigados a ter que passar outra verdade que não condiz com aquilo que eles sabem, o seu cérebro lhes diz, irmãos, vocês estão a falar coisas que não são. Naturalmente, as pessoas começam, tipo os jornalistas, os apresentadores, começam a se comportar de maneira contrária aos anúncios de vitória para a Frelimo. Num dos debates, o Valentino e o seu colega apareceram e claramente eles estavam a dizer de maneira subliminar que a Frelimo não tivesse ganho nos lugares em que se dizia que ela tivesse ganho. Passados alguns dias, nós sabemos através do Gabriel Júnior que a televisão sucesso foi notificada e que deve aparecer em tribunal, assim como ele também fora notificado para aparecer em tribunal. Olha, é assim, eu sou da opinião de que os órgãos de justiça devam ficar muito fora até que se cometa algum crime grave pela parte das imprensas, no caso. Porque a partir de quando a imprensa divulga alguma coisa e essa mesma justiça precisa convidar essa mesma imprensa para o tribunal, as coisas começam a ficar complicadas. É como se eles dissessem, vocês podem comunicar até que nós nos sintamos ofendidos para podermos vos procurar e tudo mais. Então, começa a colocar aquela coisa, porque eu não sei o que se vai dizer, não sei se Gabriel vai divulgar o que se terá dito lá, porque ele não quis dizer quem foi que fez isso, mas a verdade é que nós sabemos. Quando alguém aparece para te proibir de fazeres o teu trabalho, aí é complicado. Ou alguém diz, ok, faça o teu trabalho, eu estou a assistir o teu trabalho e no teu trabalho eu vou caçar cada coisa que você fizer para eu poder te processar. Em outras palavras, esse cidadão está a dizer, a minha autoridade, enquanto ela existir dentro de mim, vai fazer de tudo para poder derrubar a sua autoridade e notoriedade no seu trabalho. Eu não quero que você exista porque eu tenho o meu ego que se fere de qualquer maneira. Eu acho que devia se considerar outras coisas e se eliminar essa cena. Houve uma campanha no passado em que se lutava pela liberdade de imprensa, onde se dizia que não se devia algemar as palavras. E o que está a acontecer, a partir de quando começam-se a processar os órgãos de comunicação social, está-se a tentar de maneira clara se algemar as palavras. Imagine que aconteça o seguinte, que tenha sido algum tipo de comunicação que a sucesso tenha veiculado no caso. E que depois disso se diga, por causa daquilo que vocês disseram, nós vamos tomar esta e aquela medida, vocês vão pagar isto de indemnização para cidadão ou para entidade X. E depois que isso acontecer, tudo o que estiver relacionado àquilo que lhes fez tomar aquele tipo de processo, não vai ser mostrado. E se isso for verdade útil para o povo e que vá dar credibilidade à televisão de sucesso, não vai ser mostrado. E automaticamente o povo não vai ter o seu direito assistido à informação. Consegue entender? Estas são coisas que, na minha ótica, precisam ser eliminadas. Mas aqueles que processam as pessoas, aqueles que procuram as pessoas que vão ao campo, vão ao terreno, colhem dados e trazem a público, não devem ser ouvidos. Pessoas de ego pequeno, eu acho que a justiça devia olhar para isso e dizer, passa a olhar de outra forma este assunto. Porque claramente, se não é o dinheiro que se quer nisto aqui, é silenciar os órgãos de comunicação social. E isso é errado. Nós, como povo, temos direito à informação. Isso é um direito constitucional que nós temos. Nós temos que ter informação toda santa vez. Então, é isso, irmãos. Isto aqui pode ser uma mensagem para todos aqueles que sejam comunicadores. Entende? Eu não sei se isso vai se estender a mim, só que eu não vou ao campo, não produzo nada. Eu me baseio naquilo que está divulgado para poder colocar a minha opinião com relação ao que circula. Por isso, eu vou seguir fazendo isto. E o meu apoio vai para a Televisão Sucesso. Por favor, pessoal, sigam a TV Sucesso no Face, sigam o Moçambique em Concerto, façam de tudo para que, pelo menos os órgãos que continuam promovendo a verdade, mostrando as coisas, mostrando os fatos, pelo menos essa malta tem que ter o nosso apoio. Precisamos dar o nosso apoio. Então, vamos lá. Enquanto vocês cancelam os outros órgãos de comunicação social e as outras pessoas que apoiam, pessoas que vocês não concordam, sigam a Televisão Sucesso e o Moçambique em Concerto. Epa, eu desejo tudo de bom que esta coisa passe. Hoje, terça-feira, está neste momento provavelmente a decorrer a audição e provavelmente vamos saber, não sei. Mas é isso que houve, ok? Eu espero que este vídeo tenha sido nice e que você se atente. Ainda agora, estou para gravar um vídeo a respeito da comunicação do Suf Momad a convidar pessoas para a manifestação a partir de hoje até o anúncio das eleições, dos resultados gerais das eleições. Por agora é tudo e até lá. Tchau, tchau.